A esperança para o ferido Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra envelheça a raiz E no chão abandonado Seu tronco morreu A esperança para o ferido Como árvore cortado Marcado pela dor Ainda que na terra envelheça a raiz E no chão abandonado O seu tronco morreu A esperança para você Mas contempla esta cruz Porque nela A esperança para a terra envelheça a raiz A esperança para a terra envelheça a raiz Nós vamos fazer uma leitura responsiva Eu leio o síntese E a igreja Deus faz em nome de Jesus Senhor Tu me sondaste e me conheces Tu conheces o meu atentar E o meu levantar De longe entendes o meu pensamento Cercas o meu atar E o meu deitar E conheces todos os meus caminhos Sem que haja uma palavra na minha língua Eis que o Senhor tudo conhece Tu me cercastes em volta E pusestes sobre mim a tua mão Tal ciência para mim Maravilhava-se Tão alta que não Para onde me irei do teu Espírito Ou para onde fugirei da tua fé Se subir ao céu Se tomar as alvas Se tomar as asas da alva Se abencar nas extremidades do mar A terra envelheça o amor que ará E a tua festa se sustentará Amém Olha Senhor meu Pai Deus amado Deus querida Que desculpa Pai, te agradecer Pai, agradecer o Senhor Pai, o que me fez O meu pensamento Pai, o meu amor Pai querida Aqui estou Pai, pedindo Que o Senhor Faça presente aqui hoje Nesse culto Pai Nos louvores Vai ser do lado Na oportunidade Pai amado Pai querida Tenha com cada um De nós que estamos aqui Pai Que faça presente Pai amado Pai querida Em nome de Jesus Amém Amém Obrigado nas parouas Amém 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 E falaram de um lugar Onde todo poderoso está Acertado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Salve tanto eu irei Eu vou cantar Como o meu passar Como o meu coração Se é neste ideal Como o meu coração Eu vou cantar Como o meu coração Eu vou cantar 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 Sempre, sempre E nunca mais voltar Aleluia Aleluia Não se pode comparar Não se pode comparar Com o que esse que não falta Eu vou cantar 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 Em adoração Que loucou Sempre, sempre Que nunca mais voltar Em adoração Que loucou Sempre, sempre Que nunca mais voltar Aleluia Estaremos roubando um hino bem conhecido E a covardia Até parece que a irmã da covardia está chegando ali Mas é para a glória de Deus, irmãos Tudo que o Senhor manda A palavra de Deus Diz que o que o Espírito diz Às igrejas, o que a gente tem que ouvir Então, estamos aqui porque ouvimos O Espírito Santo Falou nossos corações Vem Aleluia Vossa Altaria Aleluia Em teu nome, eu prego Em teu nome, vida gestal Em teu nome, muitos filhos Como um pródigo arrependido Eu ouvi as suas mãos Nos cobrilhos de sombrias Em alegres e doces E tua honra transportei Nas trevas do teu reino Multidão Que estava em terra Era eu saqueando O inferno com meu coragem Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Acertou um dos meus Que estava em terra Era eu saqueando O inferno com meu coragem Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Acertou um dos meus Enquanto eu adorava O inimigo covardemente Acertou um dos meus Mas se eu não me dei por vencido Não pensei no meio de perda Nem em paz Não achei a minha parte Estava decidido Levantava a meia branca Jamais Não me engano Não me engano Não me engano Não pensei no forte Novo acervi Tudo bem Não é chororo Pelos copos Mas é de cabeça E é paz A providência De Deus Vai naquele Que tocava os pés De um mistério Melhor seria Ele não ter nascido Agora quem faz isso Que essa terra cria Acabar de me chamar Essa covardia É Deus É Deus É Deus É Deus Você chorou Você pediu Tanto, tanto E insistiu Precisando Da resposta Já não faz nenhum Sejido A vida Que estás vivendo De fracasso De derrotas Tão sozinho E sem sorte Pensando que é o fim Essa mãe A igreja Mas Jesus Que muda a história A declarou Sua vitória Só pra te fazer O crente O crente quando chora O Senhor responde A oração do crente Estremece os mortes E quando ele chora E quando ele chora O Senhor Atende O crente O crente O crente O crente quando chora O Senhor responde A oração do crente Estremece os mortes E estremece os mortes E quando ele chora O Senhor O Senhor Responde A oração do crente Estremece os mortes E quando ele chora O grande valor A lágrima do crente O crente O crente O rejoso é Como morou O sol parou Quando tocarem as promessas E as muralhas derrubou Esse Deus que faz presente E no meio da gente É o Deus que não mudou Aleluia! Esse Deus que faz presente E no meio da gente É o Deus que não mudou É o Deus que não mudou É o Deus que não mudou Na hora da aflição Eu vou te alegrar Eu sou o Senhor Que faço realizar Coisas impossíveis Se tornar possíveis É só você Me glorificar E quando o Deus nos chega O Senhor Não tem pra entender A palavra de fechada E derrumou Eu adorar O meu rosto é O que é Deus? 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 Não, 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 não é sim, não E todo o dia, está em um lugar